Fala, amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pra vocês. Vídeo de hoje, amores, eu tava pesquisando no YouTube e vi alguns vídeos sobre como fazer um chocolate quente. Estamos em uma época de frio, então nada mais justo do que tomar um chocolate vinho quente pra esquentar, né, amores? Então, vou mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer pra ver se vai dar certo. Então, venham comigo pro vídeo. Bora? Agora, aqui eu tenho, no vídeo que eu vi, era o cacau 50%. Por quê? Porque não precisa ser tão doce. Se quiser mais doce, pode fazer com o Nescau, algum achocolatado mais doce. Então, esse aqui, como é 50% cacau, então vai ficar um pouquinho, vai ficar médio, né? Nem doce demais e nem amargo demais, que é o que a gente tem. Aí temos, vai ser uma xícara de leite. A xícara é desse tamanho aqui, viu, gente? Então, e uma xícara de creme de leite. E também uma xícara de cacau em pó. Vamos lá? Vou abrir aqui. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Está aprovado? Ah, está uma delícia, filha. Não está doce demais. Porque beber coisa assim de líquido, se for muito doce, não é bom, não. Hum, e vocês gostaram? Sim. Pois é, meus amores, vamos ficando por aqui tomando essa delícia de chocolate quente. É cremoso, olha. É cremoso, olha. É cremoso, olha. Minha nossa senhora. Parece um pouquinho com o cappuccino, mas é mais gostoso e mais saudável, eu acho, né? Porque não tem café, é chocolate. Hum, pois é, amores, todo mundo gostou do chocolate quente, né? Nesse friozinho, quem não gosta, não é não? E aí, mãe, gostou? Demais, dei nota 10, viu? Está muito gostoso. Vai, manda aí um aluno. Faça aí na sua casa que vocês vão gostar, viu? Chocolate quente, agora no frio. Maravilhoso, viu? Bom dia para todos. Eu disse que eu vou, mas eu vou. Estou eu aqui de novo. Tchau, fique com Deus e se inscreva no canal da Lúcia e Elma, viu? E você, Adriana, gostou? Sim, porque eu amei demais. Todos os salários. Eu amei demais. Faça de novo, mãe. Ainda tem mais um pacote aqui para nós fazermos de novo, porque é muito bom. Muito bom. 50% cacau puro, viu? Olha, é para fazer com eu aqui também, viu? Se você fizer sem eu aqui... Eu faço e deixo o seu, tá bom? Tá. E você, Gabriel? Oh, que lindo. Gabriel disse que não quer nada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amores, vou ficando por aqui, espero que vocês gostem do meu vídeo, do meu conteúdo, desde já se inscrevam no meu canal, um grande beijo, até os próximos vídeos e fiquem todos com Deus, amores.